Fala galera, Sluribombra aqui, sejam bem-vindos! Uma notícia né, o Regelec já foi banido de Overused, eu tive que fazer esse vídeo meio às pressas porque eu já tinha dois vídeos gravados com o Regelec, com os mons novos, e eu decidi jogar isso fora porque, mano, o Regelec, além do meta ter mudado, a presença do Regelec estava fazendo os mons não brilharem tanto então como ele acabou de ser banido, eu vou refazer esses vídeos né, pra ver se agora eles tem mais oportunidade de brilharem então é praticamente essa a ideia, hoje vai ser um vídeo bem rápido mesmo, só pra gente discutir aqui sobre o banimento do Regelec o Regelec foi o primeiro, e o que causou o banimento dele? Bem, ele é um mons muito forte ele é bem forte, ele tem 100 speech attack, ele é o mons mais rápido ever do jogo inclusive tinham algumas pessoas usando ele timid, inclusive outros Regelecs e Choice Scarfers a habilidade dele é Transistor, que aumenta em 50% o speech attack dele quando ele usa um golpe elétrico então ele praticamente tem um boost nos golpes elétricos de 50%, você podia colocar Specs, você podia colocar Scarf e principalmente o Terastalize, com o Terastalize foi um buff enorme que ele recebeu, enorme, enorme, enorme e agora ele tem coverage Ice, ele troca o tipo pra Ice, então ele conseguia bater em Ground Types praticamente nada entrava nele, nada, 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 você podia colocar um 7 Specs, explodir o oponente com esses golpes você podia usar Heavy Dairy Boots com Rapid Spin, porque ele força entradas e, mano, tudo se gerava em torno dele, ele vai dar Terastalize ou não então era praticamente o motivo do banimento dele, ele é uma presença ofensiva muito, 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 muito forte graças ao Terastalize, porque a coverage elétrica e Ice é quase perfeita e, mano, mesmo que ele não desse Terastalize, ele ainda tinha um golpe forte de 80 de power pra bater em Ground Types, então, por exemplo, vai, mesmo, talvez, se ele sendo Specs um Specs no Terablast normal mesmo, já ia arrancar tipo uns 50, 60% de um Landros só que Special Landros não é um set muito usado atualmente então, praticamente não tinha, inclusive ele podia usar Substitute pra prever Terastalize por exemplo, vai, tem um Great Tusk na frente, tu vai dar um golpe Ice o Great Tusk, por ele usar Terawater pra te counterar você, por exemplo, também tem o set do Substitute, dá Substitute pra prever isso e legal o counterplay do oponente então, é praticamente um monte difícil de lidar graças ao Terastalize muito Broken e é melhor ele ir do que o Terastalize ir, pelo menos na minha opinião eu acho que o Terastalize é uma mecânica muito boa, muito legal e praticamente isso bem, foi o Mon mais rápido banido da história e pra gente finalizar o vídeo eu tenho, vou mostrar um pouco aqui minhas opiniões referente pra mim quem vai ser o próximo pra mim, sem sombra de dúvida, Magirna esse Mon é imbecil esse Mon é idiota Magirna, na minha opinião já será a próxima nós temos também outro Mon que eu acho que não vai ficar é o próprio Zamazenta vocês viram no vídeo de ontem, mano ele setupa um body press, mano ele consegue passar até por cima de coisa que ele tecnicamente não deveria nem passar então é praticamente isso é um vídeo rápido aqui super rápido só pra não deixar o dia de hoje vazio deixe a sua opinião de vocês deixe a sua sugestão o que vocês acharam desse banimento e é isso vejo vocês no próximo vídeo que eu agora vou ter que regravar tudo falou tem um ótimo dia